No dia de quinta-feira nós celebramos a famosa missa do Lava Pés, também a missa da instituição da Eucaristia, onde nós fazemos memória ao momento em que Cristo fez a sua última ceia com os discípulos e ali naquele momento ele instituiu a Eucaristia, que é o centro da fé católica, o corpo e o sangue de Cristo. Pode explicar pra gente o porquê que tem essa tradição de lavar os pés? Ela está centralizada no fato de que Jesus inverte a lógica do mundo. Enquanto no mundo aqueles que são os mestres são aqueles que dão ordens, dentro do cristianismo, aqueles que estão no poder, aqueles que são mestres, são aqueles que servem, são convidados a servir. Por isso que nosso Senhor toma essa atitude de lavar os pés dos seus discípulos, porque é uma atitude que era própria de um servo, própria de um escravo ali da casa. Então quando ele termina, ele fala, se eu mestre fiz isto, vocês devem fazer a mesma coisa, eu dei o exemplo para que vocês sigam. Então dentro do cristianismo, aquele que detém, vamos dizer assim, o poder, ele precisa ser aquele que serve. O sinônimo de poder dentro do cristianismo é serviço. Pode falar para a gente sobre a missa que tem o ato do beijo da cruz? Isso, na verdade, não é uma missa, é a celebração da paixão do Senhor. A sexta-feira santa é o único dia do ano em que nós não celebramos a santa missa, nós fazemos a celebração da paixão do Senhor. Nós fazemos memória a este momento em que Cristo, nosso Senhor, ele morre. Então, morto nosso Senhor Jesus está e nós ali nos colocamos em adoração à santa cruz, ou seja, o instrumento da nossa salvação. Pela sua santa cruz, vós remistes o mundo, ou seja, Cristo nos salva pela sua santa cruz. Domingo também será celebrado a missa da páscoa. Isso, e no domingo o dia da páscoa do Senhor. No domingo nós teremos missa às sete e meia da manhã e às dezenove horas, sete horas da noite, e ali nós já estaremos vivendo a ressurreição do Senhor. Então, na quinta-feira a gente vive o momento da última ceia, na sexta-feira a gente vive o momento da paixão do Senhor, celebração da paixão do Senhor. No domingo, após o sábado de Aleluia, o sábado santo, a gente já vive a ressurreição de Cristo. Fica o convite para toda a população. Isso, toda a população católica aqui do nosso município de Alto Gárcio, quero fazer o convite para que esteja presente neste tempo de celebração, neste Trê do Pascal, hoje, quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado de Aleluia e domingo da Páscoa. Tchau.